Essas últimas semanas foram bem intensas com outro ativista social, que é o Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho muito legal no centro de São Paulo, mas a gente já fica bombardeado aí, não sei o que é fake, o que não é. Você chegou a dar uma apurada no que está acontecendo ali, esclarecer para a gente, porque está bem complicado ali, né? Imagino... Mario, eu conheço o Padre Júlio, tenho o maior respeito pelo trabalho social dele, de longa data, que não vem de hoje, com pessoas em situação de rua. E, francamente, o que apareceu requentando uma acusação de pedofilia sobre o Padre Júlio, que já foi feita, acho que há quatro, cinco anos atrás, e que foi arquivada pelo Ministério Público de São Paulo, por falta de materialidade, por não se comprovar que um vídeo se tratava dele, por perícia e tudo mais. O factóide que criaram, numa das revistas bolsonaristas, uma revista chamada Revista Oeste, pegaram um perito, que é nomeadamente bolsonarista, na rede social dele, estava lá participando dos acampamentos de quartel, das marchas bolsonaristas e não sei o que, que assinou um laudo dizendo da autenticidade do vídeo. Todos os demais peritos disseram que não era possível comprovar a autenticidade do vídeo. Então, olha, eu acho que me parece mais um caso de tentativa de queimação, demonização, em cima de uma fake news. Eu fico com o que eu conheço e sei de fato, que é a trajetória do Padre Júlio dedicado à população em situação de rua. E os interesses aí? Você acha que tem... Quem que poderia estar por trás disso? Especulação imobiliária no centro de São Paulo? Eu acho que não é nem isso, sabe? Eu acho que tem um vereador lá que foi quem tentou abrir uma CPI contra o Padre Júlio. Cara, ano de eleição, o que aparece de gente querendo um holofotezinho para aparecer e ganhar voto, não está escrito. O cara é lá, vereador, vai lacrar na internet para querer ganhar o seu minuto de fama, e mobilizar as pessoas que pensam como ele para conseguir voto. Me pareceu muito mais o oportunismo eleitoral de uma figura isolada do que propriamente um movimento da especulação imobiliária. Entendi, entendi. Até porque, se olhar essa situação em São Paulo, a gente até pode comentar depois, quando a gente entrar um pouco mais aqui nos problemas de São Paulo. Mas aí foi bem chocante também. E faz sentido, né? O pessoal busca ali um... Cria um pânico moral para ganhar holofotes. A turma cai, vai caindo em outra. Eu confesso que fiquei bem chocado ali. O pessoal vai levantando isso e aparece. Mas aí foi trazer o Padre Júlio, aliás, aqui. Eu acho que seria muito bom, cara. Legal, falar do projeto dele, tantas benfeitorias ali, que é bem legal. Por que não instaurou, então, o vereador uma CPI? Fico me perguntando, então, para ver como que a droga chega ali no centro. Eu acho que ele deveria instaurar essa. Por que não faz uma CPI para ver se tem corrupção na polícia militar? Por que não instaura uma CPI? Exatamente. Mas pega o Padre, que distribui sopa. Pega todo mundo. Eu até falei sobre isso também com... Não um outro lado, porque são as coisas envolvidas, né? Mas acabei falando disso quando fui no Flow News, sobre o Cariani. Então, assim, eu concordo que até que se prove algo contra o Padre, ele não sente. Mesma coisa o Cariani. É a mesma coisa. E aí surgiu, de repente, que ele era um grande traficante de drogas, que tinha 60 notas fiscais dentro de 6 mil, que ele tinha... Indício não é condenação, né? É, preguiça essas coisas. Tem isso, tem isso. Eu não sei como você consegue, Boulos. Assim, a vida na política, assim, a gente... Eu aprendi a virar zém, bicho. Então... Então... Eu aprendi a virar zém, bicho. Eu aprendi a virar zém, bicho. Eu aprendi a virar zém. 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 Obrigado.